Isso iria terminar. Opa! Seth Rollins! Se não é o grande oportunista, você realmente acha que é esperto. Você acha que é mais esperto que todo mundo. É certo, semana passada, quando eu arrebentei a sua cara com aquela câmera, você não me antecipou aquela, não é mesmo? É, porque você está certo, Ed. Você está certo. Nós somos muito parecidos. A gente se atrai para o outro, uma espécie de dança mortal, porque o maior oportunista é metade do homem que o arquiteto é. Você deveria saber que você sempre, sempre, sempre teve que ter um plano B. Eu tenho um plano B. Eu tenho um plano B. Eu tenho um plano B. Que tal nós dois, um a um, pela primeira vez no Summerslam? Calma, calma. Eu tenho você embrulhado feito um presente. Só falta botar a fitinha. Você entende? Eu e você no Summerslam. Quer saber? Eu vou pensar sobre isso. Eu vou pensar, eu vou pensar, eu preciso de um tempo para pensar, muitas coisas acontecendo na minha vida, mas... Mas talvez você pense sobre algo. O que você está se metendo, cara? Você sabe como é, para ter a minha unha, bota na sua cara. Você sabe o que acontece, quando eu pisar a sua cabeça, você acha que vai acontecer, quando eu rebentar a sua cara? Alguém que teve o pescoço machucado, não uma vez, não duas vezes, três vezes. Olha, eu vou dizer o que vai acontecer. A sua volta acabou. A sua carreira acabou. E eu não sei que tipo de futuro você vai ter como marido. Cala essa boca, rapaz. Cala essa boca. Mas não sei se você vai dar conta do recado em casa. Olha, não mete a minha família nessa história. Olha aqui, você fica falando, você acha que é um arquiteto, né? Eu vejo você. Você é uma imitação de outros provocadores que eu já tinha passado. Aleluia! E assim, você fica fazendo voltinhas, voltinhas e sempre vindo atrás de mim. Você está obcecado por mim. Você, desde aquele Royal Rumble de 2020, eu eliminei você. É, você não conseguiu engolir isso ainda. Olha, e você não foi na sua passada. É, isso machuca, né? É, e você não terminou o trabalho em 2014, quando eu me aposentei. Olha aqui, ó. Você não vem dar ordens aqui. E eu dou ordens, sim, senhor. Porque isso não é sobre mim. E você sabe que você nunca vai poder colocar os meus sapatos. Porque, no final do dia, você é o imitador do Edge. Descara essa boca! Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Fecha a boca, fecha a boca. Eu não imito ninguém. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu já fiz muitas coisas na minha vida. Eu não sou imitador. Eu não sou uma versão de vocês. Eu sou melhor que você. Tá entendendo? Ih, olha aqui, você sabe disso. Quer saber? Você quer me enfrentar? Você quer me enfrentar um a um no Summer Slam. Tá valendo. Nossa! Finalmente, Seth Rollins não se aguenta e cai na armadilha do Edge. Portanto, teremos um grande combate. Uma batalha.